Veja na edição de hoje, feijoada beneficente ser falcatrua em prol da abacuária sucesso mais uma vez. No quadro nossos amiguinhos, lindos gatos para adoção. Comitiva da Sexta Femate visita a TV Informativo. E veja ainda o comentário do sociólogo Renato Zanella e o quadro Direitos e Deveres com Josiane Ferrucchi, agora no Informativo Notícias desta terça-feira, dia 21 de agosto. Olá, a feijoada beneficente ser falcatrua do Clube Tiro e Caça foi sucesso mais uma vez e nessa edição contou com várias parcerias e estrutura diferenciada para melhor atender o público. A renda será revertida em oficinas de futebol na Abacuar. A quarta edição da feijoada beneficente ser falcatrua do Clube Tiro e Caça reuniu um seleto grupo de amigos e colaboradores em prol de uma causa nobre, oferecer oficinas de futebol para crianças atendidas pela ONG Abacuar do bairro Santo Antônio. O benefício para Abacuar em si é nós contratar um professor que fique semanalmente dando conta daquelas crianças que poucas pessoas ficam o ano inteiro dando aula lá. As pessoas às vezes vão para lá e ficam 15 dias, um mês, dois meses e não há uma continuidade. Então a gente contrata esse professor para o ano inteiro participar semanalmente lá. A gente sempre ajudou os idosos, aí surgiu a ideia de dar um pouco ajudar umas crianças e a gente sabia dessa entidade, sabia que tinha, não havia fins lucrativos somente, beneficente mesmo e a gente entendeu que seria uma boa, eles são muito carentes. O trabalho na Abacuar é feito pelo ex-atleta profissional, o instrutor de futebol Edmilson Pius, que realiza um trabalho constante e com ideias de ampliação. Bom, a gente está fazendo um trabalho em conjunto junto com a Ser Falcatrua, né, que resolveu ajudar a ONG Abacuar e apadrinhou a oficina de futebol, certo? Então eles me convidaram para trabalhar junto com eles e fazer esse trabalho de campo, trabalho direto lá, junto com a escolinha. E a gente faz um trabalho como se fosse uma escolinha tradicional, normal, como tem em tantos outros lugares e procura dar a eles um, fazer principalmente uma integração entre crianças de bairros, crianças mais da cidade, do centro, outras escolinhas de futebol e essa integração faz com que todos eles, para um futuro, à frente, né, possam ter novas amizades, novas visões de experiência com outras crianças também. E esse trabalho vem sendo desenvolvido já há um bom tempo lá e agora a gente conseguiu com esse reforço que a gente está tendo financeiro para poder dar uma estrutura melhor lá, certo? Está trazendo novos horizontes para nós. Então a gente está se empenhando o máximo para dar a melhor oportunidade para essas crianças e, se possível, mais para frente, a gente começar organizar melhor ainda. Por enquanto, a estrutura lá é uma estrutura precária ainda, né, a gente vai fazendo da melhor maneira possível, mas, aos poucos, nós vamos ajeitando isso aí e, quem sabe, a gente possa ter grandes atletas até lá dentro. Uma das monitoras da ONG Abacuar, que atua diretamente com as crianças e adolescentes atendidos pela ONG, acompanha de perto a evolução das turmas, a partir das oficinas oferecidas. Para a gente é muito boa essa parceria, acredito que já é a segunda ou terceira vez que eles estão fazendo. Por quê? Porque durante o ano inteiro eles custeiam a nossa oficina de futebol. Se as crianças estão indo, se os meninos estão indo para lá, se a gente tem um público cada vez maior de crianças que não estão nas ruas, que estão fazendo atividades, estão melhorando o comportamento, estão melhorando a escola, a gente deve ao pessoal aqui que está promovendo a feijoada aqui. Então, para a gente sempre é uma parceria muito boa, porque não é só nesse momento que eles estão presentes, eles vão lá, perguntam como é que estão as coisas, vão bater uma bolinha com o pessoal às vezes também. Então, em todos os termos, é uma parceria muito boa. A feijoada começou com a participação de 100 pessoas, caiu no gosto do público e foi reestruturada para melhor receber as cerca de 600 pessoas que agora participam. Para isso, contou nesta edição com as parcerias da Projeta Eventos, Promo Eventos e Festa Fantasia. É um evento inovado e, digamos, melhor estruturado. A gente, na verdade, Rita, viu o potencial que tinha o evento, a aceitação do público aqui na região e esse ano resolveu ampliar o evento, atraindo mais parceiros, fazendo um evento com uma estrutura maior para envolver mais gente e as pessoas hoje podem trazer, as famílias podem trazer os filhos, tem ambiente para brincar. A gente fez um ambiente com saxofone e piano para dar uma ambientação melhor ao evento. E é isso, na verdade, a gente quer a cada ano envolver mais empresas, mais parceiros, mais parceiros, porque eu acho que é isso que vai engrandecer o evento. É um evento social, beneficente. Então, a gente tem que envolver todo mundo para que realmente seja um sucesso, como está sendo essa edição, a quarta edição. O time Ser Falcatrua existe há 10 anos e considera de extrema importância a união da amizade, do esporte e da solidariedade. Na realidade, foi com esse intuito que nós começamos a montar a nossa feijoada. Eu e o Romo um dia batíamos papo lá num café que nós estávamos tomando e nós queríamos algo, além de estar participando, de estar ajudando, motivar e ter o nosso grupo reunido. Porque a nossa grande felicidade é essa, é poder ver todo mundo aqui e o nosso grupo de amigos estar junto, se divertindo ao mesmo tempo e fazendo a nossa parte, que além de ajudar, é poder nos ver, porque hoje a grande maioria do pessoal é um pessoal influente, grandes empresários estão entrando no mercado e a gente quer ao mesmo tempo poder estar junto. Então, a nossa grande sacada, além de ajudar, é poder estar um pouco com amizade, né? Contar todo mundo juntinho, né? E com isso também acaba reunindo os familiares e outros amigos que não são do futebol, mas que também são amigos. Com certeza, o Falcatrua acabou dando um pontapé inicial e o que hoje virou uma feijoada quase municipal. A gente conseguiu apoios de diversas amizades nossas, como a Festa Fantasia, que nos apoiou 100% nesse evento, o Brinque Mania nos ajudou muito. São todos amigos nossos que vão somando e com o tempo dá essa linda festa, esse lindo evento que nós estamos tendo hoje aí. A Festa Fantasia E a Sexta Femate, Festa Nacional da Erva Mate, ocorre de 6 a 9 de setembro em Arvorezinha. Uma comitiva visitou a TV Informativo. Uma comitiva da Sexta Femate, que ocorrerá de 6 a 9 de setembro em Arvorezinha, visitou o Jornal e TV Informativo para divulgar a festa. A rainha Luana Caron e a princesa Sabrina Viegas, acompanhadas da Secretária de Turismo e Cultura do município, foram recepcionadas pelo diretor-presidente da Rede Vale, senhor Oswaldo Carlos. A Arvorezinha está preparando para a Sexta Femate, a Arvorezinha toda nós estamos organizando, está a ornamentação das ruas, as vitrinas das lojas, a própria estrutura da feira, enfim, como nós não temos um parque, a gente está montando a cidade, o local que é perto do centro municipal, então todo o local está movimentando a cidade para receber a festa e os visitantes. A programação será bem variada. Com feiras, shows, com palestras voltadas à erva mate e os shows com Oswaldir e Carlos Magrão, Hugo e Tiago, Papas da Língua e o Grupo Rodeio. Ou seja, para todos os gostos. Para todos os gostos, para todas as idades também. A erva mate é a principal cultura e renda do município de Arvorezinha. A Femate é uma grande homenagem a esta cultura. Isso, a Femate é a identidade do município, até porque a erva mate é a nossa principal cultura, é a nossa principal renda e a gente já está se preparando de 6 a 9 de setembro, então convidando a toda a região do Vale para que participem da nossa sexta Femate, que está sendo preparada com muito carinho. Arvorezinha, cidade da erva mate e do melhor chimarrão. Espera a todos com muito carinho. Preparou muitas atrações, palestras voltadas ao setor ervateiro, shows, atividades culturais e uma gastronomia típica italiana, além de um bom chimarrão e a tradicional hospitalidade do povo arvorezinhense. Esperamos a todo o Vale, então, de 6 a 9 de setembro, na sexta Femate. A Arvorezinha espera você para a sexta Femate, de 6 a 9 de setembro. Olá, Rita. Hoje vamos tratar sobre direitos do portador de câncer. O primeiro deles, benefício auxílio-doença, que será devido ao segurado da Previdência Social, que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual. É devido ao segurado empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade. Cabe ressaltar que não existe carência para se requerer o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez para quem tenha câncer, desde que comprovado por laudo médico e o paciente tenha inscrição no Regime Geral de Previdência Social, o INSS. Segundo, acesso aos dados do serviço médico através de requerimento à instituição de saúde que detenha os dados do prontuário. Terceiro, a aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e será pago enquanto permanecer nessa condição. Atenção, uma observação importante. Se o segurado do INSS necessitar de assistência permanente de outra pessoa, a critério da perícia médica, o valor da aposentadoria por invalidez será aumentado em 25% a partir da data de sua solicitação. Quarto, benefício de prestação continuada. O LOAS será devido àquelas pessoas que não têm acesso aos benefícios previdenciários por insuficiência de contribuição. A única alternativa é o benefício de prestação continuada. Esse benefício é uma garantia de um salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ou idoso com 67 anos ou mais e que não comprovem possuir meios de promover a própria manutenção e nem tê-la promovida por sua família. Fica esclarecido que o doente portador de deficiência é aquele incapaz para a vida independente e para o trabalho. Esse benefício pode ser solicitado nas agências da Previdência Social mediante o cumprimento das exigências legais. No próximo programa, continuaremos tratando deste assunto e veremos mais alguns direitos do portador de câncer. Agora é com você, Rita. Até a próxima semana. Obrigada, Josiane. Até a próxima semana. Em vez de seguir, alunos da Escola Nova Viena apresentam atividades na Mostra de Trabalhos. Parabéns. Parabéns.